A gente quer dar uma vida Quando o céu nasce na rua A gente ama de novo A gente quer amor A vida da tua vida A gente quer ser da minha vida E se eu não me amar A gente quer ser da minha vida 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 O que você quer fazer?